Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo hoje às 19h na Ilha do Governador, estádio Luso Brasileiro, para enfrentar a portuguesa pelo campeonato carioca. E o que chama atenção é que muitos jovens foram relacionados. Para vocês terem uma ideia, se o Lúcio Flávio quiser montar um time de linha apenas com jogadores oriundos da base, hoje ele consegue e ainda sobra gente no banco. Será que é apenas questão de necessidade ou já num novo momento uma questão de observação para o Botafogo SAF? Porque 90% dos ativos de futebol do clube estão sendo vendidos para o empresário americano John Textor, ele olha muito para a base e também tem a possibilidade da criação de um time B no fogão a partir do momento da venda concretizada. Eu falo sobre isto neste vídeo. Antes, eu peço para que vocês percebam algumas nuances. Anteontem eu fiz um vídeo esclarecedor a respeito dos vazamentos de nomes ligados ao Botafogo de futebol e regatas. Mesmo assim, ainda há algumas polêmicas. Eu fiz o vídeo, o Botafogo teve o nome ligado ao Paulinho, ou Paulinho ex-Vasco, e atualmente no bairro Leverkusen, teve o nome dele ligado ao Botafogo. Ontem foi a vez do Pedrinho ex-Corinthians, que pertence ao Shakhtar, ter o nome ligado ao Botafogo também. E é justamente isso que cai dentro daquilo que eu venho falando, galera. Olha só, aqui do canal, por exemplo, não saiu nada. Mas quando é notícia, a gente não pode negligenciar, não tem como ignorar. Comentar, temos que fazer. Mas o nome do Paulinho veio por intermédio do Vene Casagrande, jornalista da mídia convencional, e o nome do Pedrinho veio por intermédio do Jorge Nicola, que saiu da mídia convencional e tem um trabalho no YouTube falando de todos os clubes. Então, percebamos, não é o Botafogo, ou não é o John Textor, ou não são os canais que cobrem o Botafogo. Os nomes estão surgindo. Eu tenho falado mais de 100 nomes mapeados pelo Botafogo. As pessoas vão procurar e alguns jogadores vão ser ligados ao Botafogo na mídia. Cabe, então, um momento de observação. Dificilmente aqui no canal vocês vão ver eu falar em primeira mão a respeito de um nome ligado ao Botafogo. Pode até acontecer porque nada é impossível. Mas geralmente o que eu vou fazer é confirmar uma situação ou não, ou então comentar em cima daquilo que está saindo. Há muitas preocupações com relação ao nosso Glorioso. Isto esclarecido, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo em inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta. Passar dos 30 mil. Faltam menos de 400. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Galera, comecei falando a respeito dos jovens e são muitos na relação para o jogo de hoje. Eu começo passando para vocês todos os nomes que estão na lista do técnico Lúcio Flávio. O treinador interino tem à disposição para o gol Gatito Fernandes e Diego Loureiro. Para a lateral direita, Vitor Marinho e Daniel Borges. Para a zaga, Lucas Mezenga, Heidson, Carly e Canu. Para a lateral esquerda, Jefinho. Volantes, Breno, Fabinho, Kaique, Romildo. Meias, Chai, Felipe Ferreira, Raí, Juninho. Pontas, Riquelme, Ronald Maranhão. Centro-avante, Matheus Nascimento, Gabriel Conceição e Erisson. Já ouviram muitos nomes de garotos oriundos da base. Pois é, o Botafogo poderia entrar com o Gatito no gol. Ou então Diego Loureiro é o nome oriundo da base para o gol do Botafogo. Mas ele já vem lá de trás, começou aqui no fogão muito cedo. Em 2016 já foi campeão carioca e campeão brasileiro. Já são seis anos. Mas vamos para o time de linha. Vitor Marinho, Lucas Mezenga, Heidson e Jefinho. Você pode colocar Kaique e Raí como segundo homem. E o Juninho como meia central. Maranhão de um lado, Riquelme do outro. Matheus Nascimento como centro-avante. Ainda ficam no banco, por exemplo, o volante Romildo e o atacante Gabriel Conceição. Lembrando também que o Canu saiu da base do Botafogo. Mas lá da geração do Diego Loureiro, também campeão carioca, campeão brasileiro. Tendo feito até gol na final em São Paulo na competição nacional contra o Corinthians. Vou falar de novo na linha. Vitor Marinho, Lucas Mezenga, Heidson e Jefinho. Kaique e Raí como segundo homem. Juninho na meia central. Maranhão, Riquelme e Matheus Nascimento. Se você quiser colocar o Romildo ao lado do Kaique, aí escolhe na meia central ou Juninho ou Raí. Mas o Botafogo tem muitos nomes jovens e alguns com idade ainda para estarem na base para o jogo de hoje. Isso é bom para os garotos que vão ganhar muita experiência. Principalmente, claro, aqueles que entrarem em campo. Eu não estou falando que é um timaço, que todos os jogadores têm grande qualidade. É natural que jogadores subam. Alguns fiquem, alguns cresçam, alguns sejam vendidos. E alguns saiam ou alguns até parem no futebol. Espero que não aconteça com os garotos do Botafogo. Eu quero que eles evoluam e evoluam muito. Desejo sucesso a todos eles. Mas tem muito garoto no time do Botafogo. Lembrando que o Lúcio Flávio é o treinador interino. E o Ricardo Rezende hoje é o auxiliar do Lúcio Flávio. O Ricardo Rezende nada mais é que o treinador do sub-20 do Fogão. Então vamos observar os garotos. Vamos torcer por eles. O Botafogo pode ter no time titular hoje. Gatito, Daniel Borges, Carly Canu e Jefinho. Que jogou a Copa São Paulo. Oscilou, mas mostrou qualidade. A não ser que o Vitor Marinho atue pelo lado esquerdo. Ele que é lateral direito. O Vitor Marinho entrou contra o Flamengo no lugar do Jonathan. E foi melhor que o jogador mais experiente. O Botafogo tomou menos sustos pelo lado do Vitor Marinho. O Jonathan estava com muitos problemas na lateral naquele jogo. O Botafogo deve ter como volante ou o Breno e o Fabinho. Ou então, de repente, o Fabinho e o Kaique. Tem um trio ali e dois podem jogar. Não acredito que o Romildo seja titular. De repente, o Lúcio Flávio pode colocar até uma trinca. Acho mais difícil, mas é por conta da questão dos extremos. Se ele chegar o Xay para o lado. Mas, suponhamos que ele vá com dois volantes. E o Xay um pouco mais à frente na meia central. Aí ele tem o Ronald, que não está sendo utilizado para uma ponta. E um dos dois garotos, Maranhão ou Riquelme. Ou então, ele pode entrar com os dois garotos, Riquelme e Maranhão e o Matheus Nascimento mais à frente. Só que eu também não acredito. Eu acredito que o Lúcio Flávio vai entrar com o Erisson ao lado do Matheus Nascimento. Então, ele pode fazer um 4-4-2. Tirando o Xay para uma das pontas e trabalhando com o Erisson e o Matheus mais à frente. Não está fácil montar o time do Botafogo. Muitas limitações técnicas. Muitos problemas físicos. Problemas de lesões. E também jogadores suspensos. Casos do Luiz Fernando e do volante Barreto. O Botafogo tem que mudar muito. Aí eu entro em outro ponto. Eu entendo a impaciência de muitos. Que estão falando que é só blá blá blá. Que nada aconteceu. Que o John Textor fala muito. Que não tem nada concretizado. Mas eu chamo a galera para reflexão. Aqui no canal Fabiano Bandeira, a gente debate. Ontem eu respondi muitas mensagens nos comentários. Dois vídeos. Sábado de Carnaval. E eu respondendo a galera. Porque entendo que isso faça parte também em alguns momentos. Quando eu consigo. Nem sempre eu tenho esse tempo. Mas quando eu consigo é sempre importante. Então eu quero dizer o seguinte. Nós passamos mais de 100 anos afundados no amadorismo. O Botafogo é um gigante porque nasceu para ser gigante. Porque as administrações foram horrorosas. Falta pouco. É um processo de venda. E não é uma venda simples. São no mínimo 400 milhões de investimento em 3 anos. Isso no mínimo. Porque o John Textor já deixou claro que vai investir muito mais que isso no Botafogo. E além de tudo, ele assumiu uma dívida de quase 1 bilhão. Quando ele começou a negociar, a dívida era por volta de 1 bilhão. Como o Jorge Braga trabalhou muito com a equipe dele. O Botafogo conseguiu reduzir a dívida. Então a dívida era menor que 1 bilhão. Quando o John Textor resolveu assumir o Botafogo. Mesmo assim, é muita grana. Isso envolve muitas pessoas. Isso envolve muitos documentos. Muitos detalhes. É por isso que não está tão rápido quanto algum que posso imaginar. Porque na verdade está bem mais rápido do que muitos imaginavam. Inclusive muitos especialistas. Pessoas capazes que trabalharam anos e ficaram ali nos bastidores pela SAF. Então é isso galera. Hoje às 19 horas. Português e Botafogo na Ilha do Governador. Muito provavelmente estarei lá para observar, torcer e depois trazer o melhor conteúdo para vocês. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.